Música Vamos lá, subi a placa de 15 segundos, subi o giro dos motores, todos girar pra 5, o quente cai a qualquer momento. E está salendo! Rony Jock jogou empalado no Brasil, o piloto fica tão bonito. Teve problemas alargados ali, o piloto fica tão bonito, o André é 273. Vai fazer prova de recuperação. Vem embora Giovanni Camargo, fazendo o creche da Construvado. Passa pela reta da TP Motos. Alô galera da TP Motos, aquele abraço. Vem embora Giovanni Camargo, pelo anácio, é do meio de pista agora. Traz com ele na segunda posição. Divan e Andrade, no mural 91, na terceira posição, Francisco Emílio, no mural 16. O quarto do local, Demorinho Faria, na quinta posição, vem embora Giovanni Camargo, no fim. O sexto é o Marquinhos de Nácio. Na sétima posição. Vou confirmar aqui. Tchau. 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 Obrigado.